Agora, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre para vocês aqui. Então, vocês... As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por atividade restrita ao CINSAI se destina à disciplina de físico química para a farmácia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a citação dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para que eu os remova na edição. Então, beleza? Não é nada que eu falo para o avanço antes, então vamos começar. Muito bem, antes de falarmos sobre soluções, eu achei por bem fazer uma inversão de aulas e falar sobre a parte primeira, que começa sobre soluções que têm a ver com o tipo de mistura. Então, misturas é uma coisa que está sempre dentro do nosso cotidiano, não exatamente na universidade, mas dentro da nossa vida. Então, misturamos coisas para fazer boas, para cozinhar, para fazer café, para fazer café com leite. A gente faz misturas, que a nossa avó, principalmente as avós do interior do Ceará fazem. Então, é garrafada, é chá disso, chá daquilo. Você está com a dor que for, a sua avó faz um chá que ela tira umas folhas, não sei da onde, do quintal dela, faz uma infusão ali, bota uma água quente, você fica bonzinho. Então, é muito interessante esse tipo de coisa, porque apesar de não existir aí por parte das nossas voinhas, não há exatamente um conhecimento científico, mas existe aí um conhecimento técnico que, de fato, por ser empírico, ele tem uma aplicabilidade e tanto para a gente. Então, nada mais do que move a ciência, de certa forma, do que o amor das nossas vozes. Então, é interessante ver como isso conecta diretamente com os assuntos que a gente vê na universidade. E uma delas, é claro, são as misturas. Então, misturas aqui, é simplesmente, como já sugere, uma mixagem de substâncias. Então, nós vimos que dentro da nossa atmosfera e dentro das possibilidades da matéria no nosso planeta, nós temos matérias no estado sólido, líquido e gasoso. Vimos todas as propriedades moleculares, a nível microscópico. Nós vimos a teoria dos sólidos, dos líquidos e dos gases. Nós vimos um pouco mais, inclusive, quando nós tratamos sobre gás ideal e gás real. E vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma única substância, como é o caso da água. Se a água estiver em qualquer uma dessas três fases, seja ela sólida, líquida ou gasosa, nós dizemos que essa fase está em uma substância pura. Então, o gelo é água solidificada, portanto, é uma substância pura. O vapor de água é água no estado gasoso. Então, nós dizemos que a água vaporizada também é um tipo de água. Quando nós temos duas substâncias, elas são distintas entre si, tanto em qualquer um dos estados da matéria existentes, nós dizemos que há a formação de uma mistura. Então, o que há mistura, de fato, é quando você tem a interação mecânica, ou seja, quando você pega, vamos supor, água e sal, você mistura com água, você usa lá uma colher para misturar. Então, aquilo é um processo de mistura mecânica, porque, enfim, você está fazendo ali um movimento com o seu braço, está transferindo a energia do seu braço para movimentar o sistema água-açúcar. E, falando mais aprofundadamente sobre os tipos de mistura, nós temos dois tipos. Temos as misturas ditas homogêneas, que nós chamamos também de soluções. Então, uma solução aquosa é um tipo de mistura homogênea e temos também as misturas heterogêneas. Então, as misturas heterogêneas, como o nome já sugere, significa dizer que não há mistura entre as fases. Então, nós dizemos que uma mistura heterogênea é chamada de suspensão. Suspensão, por quê? Imagine o caso de água e óleo. Então, água e óleo não se misturam, porque a água é uma molécula polar e o óleo, por se tratar de um ácido graxo, um ácido graxo cadeia longa é apolar. Portanto, nós vamos ver isso mais adiante, que a natureza da interação química entre as substâncias nas misturas pode influenciar no resultado final da sua homogeneidade. Então, misturas homogêneas são aquelas que você não consegue diferenciar uma fase da outra, como é o exemplo da água com açúcar, e as misturas heterogêneas são chamadas de suspensões. Claro, importa saber a diferença entre uma e outra, porque isso, aplicado diretamente para vocês na farmácia, tem uma implicação direta no que nós chamamos de apresentação de um determinado produto farmacêutico, seja medicamento, seja em um xarope, seja lá o que ele seja. Por exemplo, vamos supor que você faça um procedimento odontológico, ou como um procedimento qualquer de cirurgia, obviamente, ninguém gosta de sentir dor. Eu, particularmente, não gosto. Então, exceto por outras coisas que fogem ao nosso controle, analgésicos são amplamente utilizados para que a pessoa não tenha nenhum problema relacionado às dores durante um procedimento cirúrgico qualquer. Então, pode ser desde a extração de um dente até cirurgias mais complexas. E, muito interessante saber, por exemplo, a existência de um gás chamado óxido de dinitrogênio, que ele é utilizado como analgésico geral, e também ele é utilizado como gás que faz a compressão do chantilly. Então, você vai no seu mercado, você vê aquele tubinho de chantilly da Vigo, você aperta e... Então, aquele gás que sai junto com a espuma do chantilly, que, de fato, dá aquela textura muito boa do alimento, é justamente gás de óxido de dinitrogênio. Então, quer dizer que, inclusive, na cozinha, na cozinha dos chefes, você, inclusive, pode fazer a sua própria emulsão, que, normalmente, o chantilly é um tipo de suspensão, que é chamada de emulsão. Quer dizer, você ter uma mistura de ar e uma suspensão líquida, que é o caso do leite. Claro que existem outros produtos que vão junto com o leite, mas o chantilly é a mistura disso tudo. E aí, você pode carregar uma capsulinha, você pode fazer o seu preparo, e aí você tem o equipamento, né, tem um bichinho que você compra, uma ampola metálica, que você faz lá a sua espuminha, e é feito com N2O. Pergunta do Lucas, esse gás, ele é usado naquelas espumas que são usadas nas obras também? Ali é outro tipo de espuma, porque, obviamente, não é espuma alimentícia, né? Ali é uma espuma que é como se fosse, sabe o quê? É como se fosse... Não sei se tem nada aqui pra... Mas, enfim, é como se fosse, sabe o quê? Um isopor. Então, ele... Aquilo lá tem um gás ali dentro, eu não sei exatamente qual seria. Eu acho que seria também N2O, porque é um gás super inerte. E quando você joga, ele seca, porque ele evapora, né? Então, a evaporação do gás que arrasta junto toda a mistura líquida, eu acho que deve ser exatamente, né? Porque vem confundindo o zinato. Exatamente, porque eu acho que deve ser N2O mesmo, né? Então, além dele ser aquela coisa que a gente percebe que expande, né? Ele também seca rápido, entendeu? Então, provavelmente seja... Eu acredito que seja mesmo o N2O, entendeu? Agora, no caso do óxido de nitrogênio, como ele é um anagésico, né? Então, você precisa diluir essa mistura de gases. Portanto, você não vai colocar no nariz do paciente, você não vai lá achatar N2O 100%, né? Então, normalmente você faz uma diluição desse gás. Então, o que seria essa tal diluição do gás? Você pega outro gás que, para a gente, é importante, como, por exemplo, o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio é utilizado como diluente, né? Então, imagina, se nós temos o açúcar que dissolve em água e nós dissemos que a água é o solvente do açúcar, o gás oxigênio vai ter a mesma função. Ele vai diluir o gás N2O, e aí você tem uma solução de 50% de NO e de gás oxigênio. E o que é mais interessante? Eu acho que, de fato, Lucas, o CVN2O mesmo, porque a obtenção dele é relativamente fácil, é um gás inerte, e é praticamente a indústria, né? Todas as indústrias imaginárias, elas têm fabricação de N2O. Eu não tinha me atentado a isso, né? Então, eu agradeço você ter me dado esse toque, porque é outra coisa que eu não tinha me dado conta, né? Mas, depois me lembre, para eu dar uma olhada depois nas indústrias por aí, para confirmar isso. Mas, voltando. Como nós temos um grande efeito analgésico do N2O, né? Então, por isso que a gente precisa diluir, porque senão você pode matar a pessoa, né? Por excesso, né? Porque ela vai estar absolutamente durmente. Então, você não quer que a pessoa sofra por isso. E o grau de analgesia, né? Que é o efeito de diminuição de dor do N2O, é equivalente a uma chibatada de 15 miligramas de morfina. Isso não é pouco. Então, morfina é um alcalóide, um alcalóide opióide, que é utilizado para as pessoas que sofrem de dor crônica. Então, imagine, né? Se essa mistura de gás permite esse nível de analgesia, então, imagina se fosse uma concentração, né? Se fosse uma solução mais concentrada. Ou seja, se tivesse menos oxigênio e tivesse mais N2O. Então, é importante vocês observarem isso, porque, de fato, é uma das aplicações que eu acho mais interessante desses tipos de misturas. Nós temos misturas gasosas, temos também misturas líquidas, como é o caso do leite de magnésio. Então, o leite de magnésio é uma coisa que tem para lá de 400 anos. Foi uma fórmula desenvolvida, se eu não me engano, foi na Holanda. Eu não lembro o nome do caboclo, mas ele tinha sobrenome Philips, né? Então, ele acabou observando que o mineral que gera e faz esse tipo de composto, ele tinha muito hidróxido de magnésio. Então, relembrando, magnésio é um metal alcalino terroso. Então, ele é um metal, então ele se oxida muito facilmente. Ou seja, ele perde elétrons com muita facilidade. E também, o magnésio, ele é um micronutriente nosso. Então, quando a gente acaba por consumir, então imagina, você está lá com a azia da moléstia, né? Você toma um pouquinho de hidróxido de magnésio. Além de você neutralizar a acidez do seu estômago, a gente vai ver daqui a pouquinho isso, também você acaba repondo alguns microgramas de magnésio naquela colherada. Hoje em dia, o leite de magnésio, ele possui um pouquinho de hipoclorito de sódio, porque o hipoclorito, ele vai reagir com as bactérias e vai ter sua ação bactericida. Pois que, o hipoclorito de sódio, ele forma uma reação que é chamada de desproporcionamento. Quer dizer, vai formar gás cloro, forma cloreto e forma água. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o gás cloro, que é formar uma concentração baixa, mais suficiente, para você matar todos os gêmeos que estão no meio. E um cloreto que, de fato, ele vai ser formado de qualquer jeito. E como é dissolvido em água, lá está a água no meio. Então, além disso tudo, o hipoclorito de sódio serve justamente para você dar mais validade ao medicamento. Quer dizer, não vai ser qualquer bactéria, não vai ser qualquer micro-organismo que vai se instalar no leite de magnésio. Mesmo porque, como você está de uma base, o pH vai se elevar. E, é claro, boa parte dos micro-organismos, como alguns tipos de fungos e bactérias, eles desenvolvem meio, levemente, alcalino, como é o caso do hidróxido de magnésio. Além de utilizar para amenização de azia e constipação, nós temos também usos menos ortodoxos. Ou seja, tem galera que usa o antemagnésio como desodorante, ou até mesmo como agente de limpeza da pele. Por quê? Porque o hidróxido de magnésio é uma substância insolúvel. Então, apesar de ela ser insolúvel, ela tem uma capacidade de formar suspensões. Então, vamos aqui abordar mais especificamente sobre o hidróxido de magnésio. Então, o hidróxido de magnésio está de um mineral chamado brucita. E, como vocês já puderam perceber, ele é um composto insolúvel em água. Então, o que quer dizer isso? Se eu tiver óxido de magnésio, que é justamente de onde surge o hidróxido, quando eu faço a reação chamada de hidratação. Então, eu jogo água no óxido de magnésio, forma-se o hidróxido de magnésio. Porém, o hidróxido de magnésio é uma substância pouco solúvel. Então, o que vai acontecer é que vai formar um composto, vai formar, melhor dizendo, uma constante de solubilidade. Então, nós temos aqui 5,61 vezes 10 a menos 12. Isso representa justamente a baixa solubilidade desse composto em água. E, como eu falei para vocês, nós temos aqui a utilização do hidróxido de magnésio. Por ser uma base fraca, a gente utiliza como antiácido. Então, no nosso estômago, há sempre a formação de hidróxido, perdão, de cloreto de hidrogênio em solução, que nós chamamos de ácido clorídrico. E, em contato com o hidróxido de magnésio, nós temos a reação ácido-base. Então, o que é a reação ácido-base? É aquela que forma sal e água. Então, o sal em questão é a cora de magnésio, que é bom para a gente, e forma água como produto final. Então, nós temos aí a ação antiácida do hidróxido de magnésio. E também a gente percebe o seguinte, como o hidróxido de magnésio é insolúvel em água, você percebe uma partícula finalmente dividida no leite de magnésio. E, por conta disso, você pode ter um efeito abrasivo na pele. Ou seja, se você quiser fazer limpeza de pele, mas que não agrida a sua pele, você pode utilizar leite de magnésio. Então, ao contrário, por exemplo, de alguns tratamentos que, na sua composição, tem óxido de alumínio, ou chamada de alumina, a alumina, ela é extremamente agressiva à pele. Então, se você tem pele sensível, você pode também utilizar leite de magnésio para fazer remoção de sujeira, ou seja lá o que for. Então, nós vimos soluções gasosas, soluções líquidas, e agora vamos para algo que talvez não seja tão comum para vocês, que são as soluções sólidas. Então, percebam que nós temos o mesmo princípio aplicado a diferentes fases, sólido, líquido e gasoso. E no estado sólido, nós temos, por exemplo, o chamado carbonato de lítio, que é utilizado como medicamento para pessoas que sofrem de transtorno bipolar, depressão e outras doenças psíquicas. Então, obviamente, mais uma vez, não é obviamente, claro que toda substância química, dependendo da sua dose, pode ser tóxico, isso não seria diferente com o carbonato de lítio. E para fazer essa diluição do composto no sólido, utiliza-se alguns compostos chamados de excipientes. Então, o que é o incipiente? É uma substância, como o nome já sugere, é X, ou seja, fora da sua composição farmacológica inicial, mas que tem simplesmente a função de diluir. Então, nesse exemplo específico do carbonato de lítio, nós temos a adição de amido, lactose, dióxido de sílico, de sílica, e etc. O que é que significa cada coisa? A adição desses excipientes possui um tipo de função, ou para diluir os compostos, ou para diminuir a sua umidade, você diminui o teor de água nos compostos, no meu caso, do dióxido de sílica, que para nós é inércio e passa direto, lactose e amido para facilitar a compactação, e assim por diante. Então, quem vai ser a substância diluente do carbonato de lítio é justamente os excipientes. Então, percebam que nós temos, nos estados sólidos, líquidos e gasosos, a capacidade de formar misturas. Então, misturas não são existentes somente no meio líquido. Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fique à vontade. Tudo bem, está aqui, gente? Tranquilo, prof. Eu, se vocês tiverem alguma coisa, se vocês me estiverem entendendo, por favor, me avise, tá? Às vezes eu vou falando aqui, eu acabo me empolgando. Talvez você não acompanhe, tá? Continuando. Então, se nós vimos que dentro das misturas nós podemos determinar, nós podemos fazer soluções sólidas, líquidas ou gasosas, por outro lado, nós podemos fazer a sua quantificação. Então, a sua quantificação envolve justamente nas concentrações dessas quantidades. Então, é preciso, como nós vimos, da forma qualitativa, né? Então, nós vimos misturas de gases, de líquidos e de sólidos. Nós temos, nós temos exatamente isso. a parte qualitativa, né? Em relação à sua fase ou seu estado físico, mas também precisamos da parte quantitativa, quer dizer, entender ou saber qual é a concentração daquela substância dentro do seu diluente. Então, em qualquer medida, em qualquer mistura que vocês imaginarem, independentemente da sua natureza, a diferença entre o remédio de veneno e a dose. Então, já se sabe isso desde a antiguidade. Então, como fazer para quantificar isso? Nós utilizamos as unidades de concentração. Então, a unidade de concentração, ela expressa uma quantidade em função de outra. Ou pode ser massa por volume, ou pode ser massa por massa, volume por volume, ou pode ser também número de mols por volume. Então, as unidades de concentração refletem para a gente uma quantidade de substância nas misturas consideradas, seja por volume, como eu falei para vocês, varidade, concentração, gramas por litro e etc. seja percentualmente. Então, as concentrações, de forma geral, dadas em gramas por litro ou mol por litro, são dadas as soluções. Então, as soluções aquosas, de forma geral, são dadas por essas expressões. Enquanto que as suspensões, elas são, elas são descritas em formas de concentração percentual. A gente vai ver daqui a pouquinho que existe uma relação entre essas unidades. Então, vamos saber um problema prático, né, em relação a essas diferenças. Quando você está no laboratório, você sabe o quanto tem CML de uma solução qualquer. você sabe a concentração, você sabe a concentração, CML de nitrato de sódio, você sabe a concentração, CML de, sei lá, nitrato de prato, você sabe, de fato, a concentração. mas, por que você sabe da concentração? Porque é uma solução. Então, aquele pouquinho que você vai tirar, ele representa toda a solução, diferentemente de uma suspensão. Porque a suspensão, como ela tem uma natureza heterogênea, você não garante que, ao tirar uma alíquota daquela mistura, você terá, de fato, 100% terá uma quantidade representativa daquele material que você extraiu. Por isso, nós temos essas essas correlações. Então, unidades de concentração, são várias, né, normalmente, o que a gente utiliza é mol por litro, que vocês podem encontrar também com outros nomes, como concentração molar ou molaridade, que é a quantidade de matéria por volume de solução. Então, um exemplo de concentração mol por litro, a água do mar tem uma concentração salina de aproximadamente 3,5%. Então, tudo que é sal que vocês imaginarem, no mar existe, e no mar existe, melhor dizendo, tem uma concentração de 3,5%. Se a gente pudesse, e a gente pode converter isso em mol por litro, seria uma concentração de 0,6 mol por litro. Então, para que nós possamos calcular a molaridade de uma solução, nós precisamos saber a quantidade da substância, o volume de solução e a sua massa molecular. Não se preocupe, nós vamos fazer isso passo a passo agora. E, relembrando da química básica de vocês, a massa molar de uma substância qualquer é a soma das massas atômicas do componente em questão. Então, por exemplo, cloreto de sódio, nós temos sódio com a massa molar de 23 gramas por mol, cloro, 25 gramas por mol. A gente olha na fórmula química do cloreto de sódio, nós temos um sódio e um cloreto. Então, qual é a massa molecular final desse sal? 58 gramas por mol, porque eu estou somando um mol de sódio com um mol de cloreto. Então, verifiquem sempre na tabela periódica as massas molares e as substâncias para que vocês possam ocular a massa molecular final. Então, como é que é o cálculo da molaridade? Molaridade é igual ao número de mols pelo volume. O número de mols é justamente a quantidade relacionada de massa em relação ao número chamado de número de Avogadro. Então, nós temos um mol relacionado a essa substância. Então, vamos pegar esses dados que nós vimos anteriormente. Qual a quantidade de cloreto de sódio necessária para preparar um litro de solução? 0,6 mol por litro? Então, a gente já sabe que a massa molecular do cloreto de sódio, quando a gente olha na tabela periódica, é igual a 58 gramas por mol. Então, a soma de mol de cada dá essa quantidade. Então, como nós precisamos fazer um litro de solução, o volume é igual a um litro. Então, a molaridade é o número de mols sobre o volume. Então, a molaridade, nesse caso, é igual ao número de mols. E, de fato, para preparar um litro de solução, eu preciso de 0,6 mol por litro. Então, beleza, eu sei a quantidade de matéria para fazer uma solução, 0,6 mol por litro, da solução de cloreto de sódio, mas a minha balança não mede em mols, minha balança mede em gramas. E aí, eu faço uma regrinha de 3. Um mol de cloreto de sódio equivale a 58 gramas. Se eu tiver 0,6 mol de cloreto de sódio, eu tenho a massa M. Então, a massa M a ser utilizada é 34,8 gramas por mol. Ou seja, quando eu faço uma preparação de uma solução, então, se é um litro dela, então, eu vou no laboratório, utilizo a vidraria correspondente. Então, eu pego um balão por um metro de um litro, eu faço a pesagem de aproximadamente 35 gramas de cloreto de sódio na balança e eu vou dissolvendo e no final, quando eu faço a homogeneização, eu tenho a solução 0,6 mol por litro. Obviamente que não é simplesmente a única forma de apresentação de concentração na forma mol por litro, também há a forma da concentração dita comum. Então, qual é a concentração comum? A razão entre a massa pelo volume. Por exemplo, se nós utilizamos 34,8 gramas de cloreto de sódio para um litro de solução, qual seria a sua concentração final? 34,8 gramas dividido por um litro, que dá precisamente igual a 34,8 gramas por litro. Também nós temos as concentrações do tipo percentual e do tipo PP, ou seja, partes por. E o que significa isso de fato? Quando nós temos as concentrações do tipo parte por, a mais conhecida delas é a parte por milhão. Então, o que significa dizer isso? Um PPM equivale, por exemplo, a 1 grama a cada 10 à 6ª grama, ou 1 litro a cada 10 à 6ª do litro. Isso se chama PPM. Nós temos uma concentração mil vezes menor, que é o caso da parte por bilhão. Em vez de ser 10 à 6ª, é um valor mil vezes menor 10 à 9ª, ou seja, 1 grama de uma substância por 10 à 9ª grama de substância, 10 nanogramas, aliás, 1 nanograma de substância, é o PPB. E também nós temos a concentração mais baixa ainda, que é a 10 à menos 12, que é chamada parte por trilhão, que é dividido por mil vezes. então nós temos, quando nós tratamos de concentrações PPM, nós chamamos de nível traço. Traço, não tração, traço, nível traço, ou seja, são concentrações muito pequenas. Agora, quando nós temos de PPP para baixo, nós chamamos de ultra traço, que são concentrações, como vocês podem perceber, menores ainda. vocês podem também fazer correlações com concentrações gramas por litro, que aí fica muito mais fácil, pelo menos para mim, na prática do laboratório, é muito mais fácil. Então, se eu quero dizer 1 PPM, significa dizer 1 miligrama por litro, ou seja, 10 a menos 3 gramas por litro. 1 PPB equivale a 1 micrograma por litro, ou 10 a menos 6 gramas por litro. E 1 PPT equivale a 1 nanograma por litro, ou 1 vezes 10 a menos 9 gramas por litro. Então, vai ser comum para vocês na rotina do laboratório, vocês ou chegarem em concentrações do tipo gramas por litro, ou concentrações do tipo mal por litro, ou concentrações do tipo PPM. Eu sempre utilizei esse tipo de correlação entre unidades, porque, para mim, eu achava muito mais fácil que sai contando não sei quantas partes por milhão. Então, é melhor vocês considerarem os PPMs com a relação com massa gramas por litro, porque a conversão fica absolutamente direta e muito mais fácil. Certo? Até aqui, meus jovens. Dúvidas, perguntas, questionamentos, se alguma coisa vocês gostar de perguntar, por favor, a lá vão ter. você sabe de algum medicamento que usa nanograma? Sim, tem, tem. Tem os chamados nanocarreadores. Né? Oh, não precisa ir muito longe, não, mas veja a vacina da COVID, principalmente dessas jovens aqui, da P-Pfizer, né? A concentração, né, do RNA, do, do, pochete, do RNA mensageiro, a concentração abaixo de microgramos por litro. Então, você tem a formação de nanocluster de lipídios, eles fazem encapsulação do princípio ativo do vírus. Então, a concentração, se não for nanogramas por litro, tá na faixa aí de 10 microgramos pra baixo, né? Entendi. Tanto que quando você, quando você faz a diluição do, da vacina, você nem considera microgramos por litro, você considera unidades, eu não lembro qual é o I, né? Significa a letra I. mas são unidades de concentração próprias desse tipo de medicamento, entendeu? Então, se não for esse, tá quase próximo desse aqui, entendeu? Mais alguma coisa, gente? Muito bem. continuando. Nós vimos até o momento as unidades que nós chamamos de PPM, PPB, PPT, gramas por litro e mol por litro. Agora, vamos para as unidades de concentração relativas. Então, boa parte das soluções, a galera utiliza percentual que sempre, 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 sempre em relação a 100% material. Então, vamos supor, vamos supor, por exemplo, soro caseiro, né? 0,9% de uma solução de cloreto de sódio. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que é uma concentração, aliás, essa bicha aqui está incompleta. Então, é 0,9% e aí você tem M barra V. Então, o que significa dizer isso? Que eu tenho uma solução de cloreto de sódio cuja concentração é 0,9% massa por volume. Então, como é que a gente faz a interpretação dessa concentração? Para cada 100 ml, nós temos 0,9 gramas de cloreto. de sódio. Certo? Então, sempre a quantidade percentual é sempre per- sempre. Por isso, percentual. Então, na concentração percentual, a gente aplica o conceito do percentil, que é justamente esse que eu mostrei para vocês, em função da quantidade da substância na mistura. Então, por isso que o pessoal gosta de utilizar percentual nas misturas, porque ela não se importa se é homogênea ou heterogênea. então, não necessariamente você pode aplicar elas em solução, porque a gente já viu, soluções têm concentrações homogêneas. Então, as concentrações nós podemos colocar em volume, em massa e em massa volume. Por exemplo, na solução de óxido de nitrogênio era uma relação com o oxigênio um para um. Então, praticamente é o quê? 50% de N2O. Então, o que significa dizer para cada 100 ml da solução gasosa, nós temos 50 ml de N2O e 50 ml de gás oxigênio. Certo? Então, volume, volume, massa, massa normalmente é utilizada em soluções sólidas, então, existem soluções sólidas, como é o caso de ligas metálicas. Então, por exemplo, você tem uma liga chamada líquido de estanho-chumbo, que é uma liga chamada liga eutética. Então, o que é um eutético? É uma substância cuja mistura possui um ponto de fusão constante. Então, a mistura eutética de estanho-chumbo, se eu não me engano, é de 33% de estanho e 67% não, não, TB. 67% de chumbo. Então, essa concentração de 1 para 2 de estanho-chumbo é que garante que a gente utilize um ferro de solda. Então, a solda é nada mais, nada menos do que uma solução sólida eutética. Então, 33% de estanho, 67% de chumbo. E massa-volume é o exemplo que eu falei para vocês do, que eu falei para vocês da solução de soro-caseiro, que é justamente o que? Massa por volume. Então, todas as formas que vocês observarem sempre serão em 100%, melhor dizendo, em 100 unidades da substância. Se for volume da mistura, 100 ml. Se for a massa, gramas. Se for massa por volume, 100 ml da substância. Certo? E como é que a gente consegue entender isso? Por exemplo, em um rótulo de um ácido, como é o caso do ácido clorídrico. O ácido clorídrico não é tudo igual, você tem graus de pureza, e esse grau de pureza está refletido justamente no que nós chamamos no MS, melhor dizendo, chamado boletim de garantia. Então, o que é que nos traz esse material? Traz simplesmente quais são os teores desse ácido, além do próprio ácido clorídrico, que já está aqui colocado como 136%. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um pedacinho desse boletim mostrando as concentrações desses breguetes aí, né? Então, a gente percebe que tem cálcio, cálcio, micobalto, cromo, cobre, ferro, mercúrio e potássio. Vocês podem olhar no lado direito, justamente essa coluna aqui, que é a concentração percentual. Vamos supor que você que trabalha no laboratório de farmácia, você tem problemas, né? De, por exemplo, de alergia a metais. Isso é um problema muito sério. Então, você é alérgico a cobre? Então, se tiver uma concentração, sei lá, de um um micrograma por litro, você sofre muito, é muito sensível ao cobre, você pode ter reações alérgicas, né? Só que você está manipulando um ácido clorífero que supostamente é puro. Então, o cobre aqui está numa concentração percentual dita máxima de percentual de cobre. de 0,0000001%. Como é que a gente traduz isso em termos em termos de percentual? Então, nós temos 1 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 a sexta. Se a gente eliminar o percentual, que aqui está vezes 100, a gente fica como? A gente fica 10 a terceira. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma concentração 10 a sexta. Então, na verdade, nós temos aqui uma concentração de 1 TPM. Equivalente a o que? 1 miligrama por litro. Mas quanto é que é 1 miligrama por litro? É 10 a terceira microgramas por litro. Ou seja, é mil vezes mais a quantidade de reação alérgica que você tem do cobre. Então, uma pergunta para vocês responderem, para vocês meditarem depois. sabendo disso, sabendo da forma das concentrações que são colocadas e sabendo dessa colocação que eu mostrei para vocês, porque apresenta percentual e não TPM. Não respondam agora. Certo? Uma coisa para vocês pensarem para o futuro. Bom? Muito bem, meus jovens. Até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de falar ou de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, então, 8h45. Então, deixa eu dar um break aqui para vocês, né? Então, vamos aqui interromper a gravação. vamos lá, vamos lá. E aí,